Não tem que ter Deus no negócio, senão não vai. É verdade. Mas aí, como é que você conheceu ele? No caminho, assim? Ah, minha filha, é o seguinte, a história é muito bacana. Em 45 dias, amiga, eles se pegaram. É muito legal. É, fui. Eu sou de gangue. E o seu dia… Gente, é o seguinte, presta atenção nessa história de relacionamento pra você também, porque tem gente, assim, que demora muito pra, né, desenrolar o relacionamento, fica naquela embasse, mas tem horas que, se o coração tá falando que é pra seguir, vai. Eu sou uma pessoa que tem medo. Tem medo, sabia? Ah, vou tirar esse medo agora. Vai me contar essa história. Conta, me conta. Vamos dizer que ela é a Camila, Simone. Em nome. Olha, já vi aqui a minha amiga, meu nome da mulher, falou aqui contigo, tu vai dizer que ela é o ano que vem? Ela é top, viu? Ó, presta atenção. Aí, é… Uma tia minha, eu solteira, né? Aí, uma tia minha falou assim, a tia Norte falou assim, filha, você tá gostando de alguém? Eu falei, tia, o coração bate, não gosta de ninguém e tal. Ela falou, filha, eu tenho um menino que eu gosto tanto dele, eu queria tanto apresentar ele pra você. Eu amo esse menino. Aí, eu falei assim, Instagram, né, tia? A gente precisa conferir o produto, porque se não a marreta cai do cabo aí, na hora que eu vê ele, aí não quer… Não gosto, não. Aí, eu digo, peraí, que eu vou pegar. Aí, pegou. Quando eu vi, eu digo, gente, que coisa organizada, que coisa maravilhosa. Tia, você olha, tá de parabéns. Tudo bem. Aí, vou resumir aqui um pouco da história. Se o meu marido estivesse aqui, ele ia contar assim, ele é muito detalhista, sabe? Ele conta de horário, ele sabe tudo. A gente fez o convite pro Cacá também. Inclusive, Cacá, um beijo pra você. E tá feito o convite também pra quando quiser vir. Mas ele vai vir. Ele vai vir depois também. Ele é maravilhoso. E tem muita coisa pra ensinar pra galera de casa. E aí, enfim, marquei, peguei o telefone dele com ela, marquei o encontro, ele foi até um show meu pra me conhecer. Quando eu vi de longe, eu digo, gente, que não gostei, não. O pessoal vai tirar a mesma coisa que foi. Não foi legal. Aí, eu disse, mas tá, tá melhor não ser amigo, a gente não precisa. Inclusivemente, né? Já. Aí, tudo bem. Quando ele entrou no camarim, eu digo, gente, que coisa linda! Eu tô vendo nada. Gostei. Vou ter que querer. Vou querer. Esse aí, vou querer. Vou ter que querer. Aí, minha gente. Aí, ele foi levar em casa. Eu digo, mas tem um problema, porque naquela época, né? O povo tinha aquela fama, né? É. O Lano é quenga. A arquista é perigosa. Não tem aquele negócio antigamente? Rapariga. Eu digo, peraí, que eu vou, como diz lá no Nordeste, vou cozinhar o galo. Eu vou enrolar esse frida benção que ele vai aprender a me respeitar. Não vai achar que vai me levar em casa. Eu já disse logo. Ó, eu tô com uma amiga minha. Nós vamos juntas, tá? Ok? Ele disse, tudo bem. Eu levo vocês. Eu fiquei conversando com ele no carro de, tipo, três horas da manhã até umas oito horas da manhã, assim. Caramba! Eu não beijei ele. Fui-me embora. Tchau. E ele conta que ele ficou muito bravo, porque ele achou que ia sair pelo menos um beijo depois de tantas horas de conversa. A gente marcou outros encontros. Outros rolês. Outros rolês. E aí, eu só perdido. Saía pra almoçar. Saía, foi na casa de amigos. E nada. Só amizade. Mas você já queria aquele... Ele teve uma tática. Ele marcou um filme muito ruim. Qual que é? Você lembra? Não lembro. Tão ruim que era. E aí, a gente foi assistir esse filme. Eu dormi de tão ruim que era o filme. Mas quando eu acordei, não tinha ninguém na sala de cinema. Só nós dois, porque era o filme. Era muito ruim. Eu digo, agora eu vou ter que encarar o amigo aqui, porque se não é uma redarca aí do cabo, aí pode ser que ele... Fique bravo, porque eu tô enrolando demais, né? Ah, mas se foi na cinema são as dois, já sabia. ô, Glória, eu alcancei a benevolência do Senhor. É, Glória! E aí, nunca mais se soltaram. Uma paixão, um amor, um negócio, que quando a gente começou a ficar ali, depois desse tempo enrolando ele, não conseguíamos ficar longe um do outro de forma alguma. Ele morava há três horas de carro, assim, da cidade que eu morava, Sobral e o Fortaleza. Então, quando ele ia pra lá, a gente chorava. Não conseguia ficar longe um do outro. Não conseguia, de forma alguma. É, meu amigo, nós vamos ter que resolver essa parada aí. Ou vai ou racha. Aí, ele me pediu... Já só... Quando a gente ficou, uma semana depois, ele já me pediu um casamento. Caraca! E aí, eu falei assim, é porque você tomou alguma coisa e você tá querendo casar logo. Não tá certo isso não. Peraí, calma aí e tal. E aí, a gente foi e tal. Há 45 dias, a gente casou. Caramba! 10 anos de casado. O amor da minha vida. E o pessoal de casa... É bom entender. É bom essa pauta também, porque às vezes a gente acha que tudo que é muito intenso não dura. E a prova é que você, o KK, é um casal referência. Mas a gente foi cuidando, amigo. Ao longo desses anos, não é só... Né? A gente vai ajustando as diferenças, entendendo que, pra gente ser feliz, a gente precisa fazer o outro feliz. A gente não pode só se preocupar com o nosso eu, né? A gente tem que se preocupar com quem tá do outro lado. Então a gente vai ajustando todas essas diferenças e aí é só alegria. Pois é, eu dei essa dica pro Lucas. Eu falei, Lucas, você sabe qual que é a linguagem do amor? Lavei! 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 Lavei chumbo! Eu falei, eu falei, você sabe qual que é a linguagem? Porque o que acontece, você tem que saber o que que eu... Traz a pizza, gente! Não, quer não. Vou ter que querer isso aqui. Gente, esse queijinho de hoje eu não gostei não, queijo de tomate só, vamos botar sanduíche, pizza. Ainda mais que a Simone, daqui não tem... Vai, sobre esse prestes aqui também. Tchau, tchau, tchau.